Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui voltando para a nossa rotina, gravar os vídeos de antes para vocês. Como vocês viram aí no título, né? De volta à rotina. E, gente, eu nem queria aparecer para vocês nesse vídeo, porque eu fui para a praia no sábado e a minha boca queimou do sol. E aí, ela saiu, ela inchou, saiu umas bolhas e está com essas casquinhas muito feias, então eu nem queria estar aparecendo aqui para vocês, porque está muito feio. Mas eu precisava vir aqui conversar com vocês, né? E avisar que agora eu vou voltar com os vlogs aqui para vocês, porque... Gente, eu saí lá do trabalho de onde eu estava, né? Encerrou o contrato de três meses e eles me chamaram falando que eles precisavam de uma pessoa com experiência agora, porém eu era recepcionista, né? E o faturamento acabou aumentando e eles precisavam de uma pessoa que tivesse experiência em faturamento. E quando eu entrei lá, né? Eles sabiam que eu não tinha experiência com faturamento, nem nada desse tipo, mas mesmo assim eu me virei muito bem ali como recepcionista. Eu atendia telefone, atendia portaria, chamava transportadora, enfim, transferia ligação, cadastrava produto, fazia muita coisa ali que o que as meninas me ensinavam eu consegui pegar super bem. E aí o meu contrato de três meses de experiência venceu, né? Eu achei que eu iria ficar, mas disseram que precisava agora de alguém com experiência em faturamento, porque o faturamento aumentou. E é isso. Agora eu vou voltar aqui para a nossa rotina. E não vou mentir para vocês, gente, estava sendo bem difícil o horário que eu estava trabalhando. Eu nunca trabalhei em horário comercial. Nunca. Foi a primeira vez. Vocês sabem que eu trabalhava por turno, então para mim era muito bom. E agora esse horário comercial judiou bastante da gente, porque eu achei que seria ótimo por ser o mesmo horário que o Luiz trabalha. Mas assim, estava sendo muito, muito corrido, gente. Principalmente para levar a Milena para a escola. A Milena não se adaptou a ficar com a pessoa que cuidava dela. A pessoa que cuidava dela era maravilhosa, fazia muita atividade interativa para as crianças. Mas ela cuidava de mais crianças, então... Eu acho que a Milena não... Tipo assim, não era a mesma coisa que estar em casa ou estar com alguém próximo, sabe? E como ela cuidava de mais crianças, eu acho que ela não sentia a atenção toda para ela. Então foi bem complicadinho. O Luiz também chegava quase todos os dias atrasado no serviço, porque a gente tinha que deixar Milena na escola primeiro, para ele deixar no meu serviço, para depois ele ir trabalhar. Então... Porque não tinha como ir de ônibus, né? E eu dependia dele para poder ir para o trabalho. Mas então assim, gente, eu estou super aliviada. Eu estou tranquila, tranquilíssima, gente. Eu não estou triste de ter saído de lá. Eu fiz a minha função, consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, então eu dei o meu melhor. E agora eu estou super bem aqui, sabe? Voltando aqui na rotina com vocês. E mostrando um pouco de novo do nosso dia a dia. Vocês mesmo podem notar que eu não estava conseguindo gravar vídeo. Era muito difícil, gente. Era bem cansativo. A gente chegava, tomava um banho, trocava de roupa. Ia para a nossa aula, voltava e dormia. Então eu estava bem corrido, tá? Então eu vim aqui dar essa explicaçãozinha para vocês, porque eu tenho certeza que vão me perguntar. Então é isso, tá, gente? E sim, né? Eu vou voltar a procurar alguma coisa, mas agora eu quero procurar algo que me encaixe no horário que eu gosto, sabe? Eu quero procurar algo que eu consiga dar conta das coisas, sabe? Então algo que talvez eu comece bem mais cedo para sair mais cedo também. Tá bom? Então é isso. Hoje é quinta-feira, gente. Tomei meu café da manhã. Agora eu vou lavar a loucinha, porque eu deixei uma louça de ontem ali. A gente queria muito deitar um pouquinho, descansar. Então ficou louça de ontem ali. Vou lavar a louça. Vou fazer feijão hoje também fresquinho. Porque eu estava com muita vontade de comer comidinha fresca também. Então vou fazer feijão, que já acabou. E eu tenho muita, muita coisa para organizar aqui, gente. Vocês não têm noção de quanta coisa ficou para trás que eu não consegui organizar. Então eu vou gravando os vídeos para vocês e mostrando a organização aqui da casa, a limpeza, das coisas que precisa, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativem as notificações e vem comigo. Meu feijãozinho já está de molho aqui desde cedo. E aí eu vou buscar a Milena na escola. Depois que eu buscar ela na escola, eu vou colocar para cozinhar. Por quê? Eu estou com uma panela aqui de 4 litros, gente. Eu coloco o feijão todo para cozinhar. E estou com medo que não dê nessa panela de 4 litros. Então eu vou emprestar uma da minha mãe. Porque a minha, aquela grandona que eu tinha da Tramontina, ela está com o pininho estragado. Então eu tenho medo de colocar ali e não dá certo, sabe? Então eu vou emprestar a panela da minha mãe, depois que eu for buscar a Milena na escola, e colocar o feijãozinho para cozinhar. E aí tem essa loucinha aqui para lavar, gente, que ficou de ontem, né? Eu tenho algumas coisas do café da manhã e de ontem também. A gente queria descansar, ficar um pouquinho junto, porque o tempo em casa passa muito rápido, sabe? Depois que eu trabalhei, eu tive essa noção de que trabalhar o dia inteiro, você chega em casa e não dá tempo de fazer nada. Então a gente só jantou, falei, deixa a louça aí que amanhã eu lavo. E agora eu vou organizar tudo, limpar essa pia, deixar tudo bonitinho para chegar em casa e almoçar. Eu já tenho o macarrão com carne moída pronto que eu fiz ontem de noite, então só cozinhar o feijão mesmo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vou usar alho, vou usar uma cebola, vou usar aqui, ó, louro em folhas, que fica um gosto maravilhoso. Eu comprei nessa lojinha aqui que eu comentei com vocês e sai super em conta, gente. Olha o valorzinho. Quando eu for lá de novo, vou mostrar. E comprei louro. Aí, comprei esse tempero pra feijão, gente. Tá escrito lá, tempero para feijão. Ele tem um cheirinho muito bom. Aí, eu coloquei nesse potinho e também tô trocando todos os meus potinhos de tempero. Esse potinho que eu comprei, gente, ele tem duas aberturas, ó. Além dele ficar sujinho de tanto você colocar tempero, tem um tempo que ele já não fecha e não abre mais. Esse aqui ainda tá bom, só que saiu tudo que eu coloquei aqui com aquela caneta branca, sabe? Então, tô trocando e nessa mesma lojinha de tempero, gente, ó, aqui eu coloquei o sal, eu comprei esse tipo de potinho. Eu vou desrosquear ele pra vocês verem como que é. Esse potinho, ele é assim, gente. Ele tem uns furinhos maiores, ó. E é muito mais prático de usar. E aí, tô pensando em comprar etiquetas na Shopee pra colocar os nomezinhos dos temperos aqui, sabe? Porque eu não gostei muito desse estilo assim. Aí, eu vou comprar aqueles adesivos que você já cola aqui com o nome do tempero. Então, eu vou comprar mais, eu comprei dois pra testar, pra ver se eu ia gostar. E eu amei esse potinho, gente. E aí, é isso. Hoje eu vou temperar o meu feijão assim. Tem vezes que eu coloco chimichurri também, mas esses vão ser os temperinhos que eu vou usar hoje. Então, agora eu vou cortar o alho e a cebola. E aí, já mostro pra vocês. Ó, gente, cortei todo o alho. Eu cortei uns seis, mais ou menos. E coloquei aqui mesmo nesse triturador. E a cebola também, gente, ó. Já coloquei ela aqui, ó. Então, eu vou colocar tudo ali na panela e fritar. E aí, eu vou colocar tudo ali na panela e fritar. Prontinho, já temperei o feijão. Olha só que lindo que ele ficou. Coloquei três folhinhas de louro, ó. Uma aqui no meio. O Luiz não gosta muito, não. Ele fala que é mato. Mas eu acho que deixa um sabor todo diferente. E eu amo colocar, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu coloco nos potinhos e coloco no congelador, né? Como eu vou limpar ali o congelador e a geladeira, eu vou colocar nos potinhos. Deixar esfriando enquanto eu limpo o congelador. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, eu uso esses potinhos aqui. A gente comprei esses kits na Havan. E eles têm 500ml cada um. Então, geralmente dá cinco ou seis. Então, eu coloquei um a mais aqui. E são ótimos. Eu coloco no congelador. E é muita praticidade pro dia a dia, né, gente? Vale super a pena. Eu gosto muito de utilizar esses potinhos assim. E eu sempre faço desse jeito. Eu gosto muito de utilizar esses potinhos. Prontinho, gente. Coloquei o feijão nos potinhos. E é assim que eu faço. Olha, esse aqui acabou sujando um pouquinho. Mas eu vou limpar depois nas laterais. E é assim que eu faço. Coloco pra congelar já temperadinho. E daí, quando descongela, já tá pronto. Se precisar de um pouquinho de sal, eu coloco na hora. Mas assim, ficou muito bom. Provei. Ficou top, gente. Ficou muito gostoso. Aí eu tampo eles e guardo ali na geladeira. Mas, como ele tá um pouquinho saindo de vapor ainda. Vou esperar um pouquinho ele esfriar. Enquanto isso, eu vou limpando com o congelador. Depois eu fecho e guardo eles ali dentro. Ó, gente. Tirei tudo que tava aqui no freezer. Aqui vai ser tranquilo de limpar. O problema é isso aqui, gente. Ó, foi colocado geladinho. Não sei se furou. E agora tá super grudado isso aqui. Não sei como eu vou tirar. Aí, coloquei as coisas aqui. E vou usar esse daqui, que na verdade é Mr. Muscle. Só tá usando essa embalagem. Mas acredito que não tenha problema limpar ali com isso, né, gente? Que é pra tirar gordura. Enfim, é um cheirinho muito maravilhoso. E eu vou usar esse daqui pra limpar. Ó, gente. Já limpei. Eu não mostrei essa parte porque ia ser difícil posicionar o tripé. Mas, ó, limpei. Limpei aqui também. Daí aquela outra parte que tava suja, eu tirei. E vou lavar ela aqui na pia, ó. Pra ser mais fácil de conseguir tirar o grude, né? Aí tem que ver. Foi algum desses aqui, ó, que estourou. Bom, gente. Agora é a parte de baixo. Ó, minha geladeira tá assim, né? Final de mês já. A gente vai fazer compra quarta-feira que vem. Então, já vou aproveitar pra deixar tudo limpinho, tudo organizado. Vou lavar esses dois aqui também, ó. Que eles ficam sujinhos, né, gente? Ó, o passar do tempo. O passar do tempo ele vai ficando sujinho, né, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, já pra lavar. Colocar o outro também. A gente coloquei as coisas aqui. E aqui por dentro, gente, ó. Essa parte aqui tá bem sujinha, ó. E essa parte aqui, então, ó, nem se fala, gente. Ó, ficou bem suja de colocar cebola, as coisas aqui. Então, tem que tirar pra limpar tudo, né? E vou aproveitar. Tenho esses potinhos aqui também, ó. Que eu coloco batata, cebola. Vou tirar e vou lavar eles também. E essas aqui, né, que eu mostrei pra vocês. Isso daqui é de queijo. E essas duas travessas. Então, vou limpar primeiro dentro da geladeira. Depois eu limpo essas coisas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.